Vem pra festa! Correios e corpos abraçados, corações acelerados, apaixonado, apaixonado. Carro parado, corrigo embaçado, cuidado, cuidado, é no hotel disfarçado. Carro parado, carro balançado, subindo e está cedo, tem gente brincando. Carro parado, corrigo embaçado, cuidado, cuidado, é no hotel disfarçado. Carro parado, carro avançando, subindo e descendo, tem gente brincando Carro parado, com vida embaçada, cuidado, cuidado, mamãe Anticidado, parado, carro avançando, joga mais Pra mim é ousadia, eu vou pra caçurada Hoje eu quero sair da minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra caçurada Hoje eu quero sair da minha namorada Eu tô cansado de calor, de sufocação em casa Eu tô cansado de calor, de sufocação em casa Olha mulher, não vai ter jeito, eu sou cachorro Mas já que você tá fingindo, vai ter traição Porque namorada ou picando cabelo com a mulher na rua, eu vou caçar o dinheiro Ela que vai me bancar Quando quer pra cair a namorada Me chama, não tô nem aí, isso é mulher de programa É hoje que eu volto e acaba Eu vou pra ousadia, eu vou pra caçurada Hoje eu quero sair da minha namorada Hoje eu vou pra ousadia, eu vou pra caçurada Eu é MC Saerdi, fui dar uma olé com um amigo na comunidade Dá tchau aí tio! Tremel, 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 tremel Tremel, 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 tremel Tremel, tremel, tremel Tremel, tremel, tremel Aqui acontece é Toga Que aquilo nós temos um bom pochete ?claram? Vai lançar um fio aqui Aqui moço do Moreirinha O Muço do Moreirinha O Muço do Moreira Tem um Pentecostal da Grapeira O Muço do Moreira Música Aleluia Feste São sábado de aleluia em grande estilo Acabei de poupar Eu quero tcham 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 Vou passar na porta que não é da minha avó Obrigado.